O seu futuro depende da escolha que você fizer agora. E a Facene quer te ajudar nessa retomada. A gente traz essa informação sobre a Facene, que você pode, inclusive, fazer o seu vestibular de forma online e gratuita. E o vestibular 2022 já está aberto. Você pode realizar sua prova, usar sua nota do Enem, ou transferir o seu curso. Tudo isso com até 60% de desconto na matrícula, que é grátis. Isso mesmo, o primeiro vínculo é gratuito. Confira. Para vencer, é preciso uma formação de excelência. E a Facene é especializada em saúde. Aqui, aprendo na prática com professores e doutores. Eu escolhi fazer fisioterapia, mas a Facene conta com enfermagem, psicologia e mais seis cursos com excelentes conceitos no MEC e no Guia do Estudante. São mais de cem espaços para a realização das práticas acadêmicas, núcleos de empregabilidade e bolsas especiais de até 60% de desconto. Nove em cada dez alunos formados aqui na Facene estão em destaque no mercado de trabalho. Facene, a sua nova carreira começa aqui. E na Facene você tem acesso a mais de cem espaços para práticas acadêmicas, simuladores de última geração, dois complexos clínicos próprios, além de um núcleo de empregabilidade que te auxilia e te prepara para as oportunidades do mercado de trabalho. E você sabe, um diploma Facene? Então não perca mais tempo, o futuro é agora. Acesse facene.com.br ou tire suas dúvidas pelo WhatsApp 99392-0134. Notícia boa, não é isso? E olha só, vamos agora...